Música Desperta, desperta, a curandeira em você Sente a força da deusa, essa deusa em você Desperta, desperta, a curandeira em você Sente a força da deusa, essa deusa que é você Curandeira do amor, curandeira da alegria Curandeira da magia, da magia de viver A natureza, curandeira da avó lua Curandeira do alco-o-fogo Curandeira da avó água Curandeira da mãe terra, de Pachamama Curandeira do alco-o-fogo 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 Curandeira dança, dança com seu corpo e cura Curacurandeira canta, curacurandeira dança Curacurandeira cura, 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 cura Se eu te curo, você me cura Se você me cura, eu te curo Se eu te curo, você me cura Se você me cura, eu te curo Curacurandeira cura, 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 cura Cura cantando, cura dançando Curacurandeira cura, 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 cura